E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal da Leila, como o próprio nome do vlog diz. Meu nome é Leila, sou professora, graduada em Letras, do aluno de Literatura e Língua Portuguesa. E resolvi fazer esse canal com o objetivo de compartilhar um pouco da minha paixão pelos livros e pela literatura e por assuntos afins, como, por exemplo, política, arte, música, teatro e feminismo. Então, esse canal nasceu disso. A gente vai fazer várias resenhas de livros, indicações de livros. Vamos falar sobre temas que estão acontecendo, sobre algo que a gente tiver para compartilhar, enfim, a gente vai compartilhar por aqui. E tudo sempre tendo como ponto de fundo a literatura. Então, eu vou trazer um livro para compartilhar um assunto com vocês. E é isso aí. Então, o canal nasceu para isso. Eu compartilho bastante disso com os meus alunos, mas a internet também sempre acabou me dando essa vontade de compartilhar essa paixão, enfim, dos assuntos com um número maior de pessoas. A possibilidade é a gente conversar com gente que também gosta disso, com gente que também não gosta, ouvir outras opiniões, enfim, agregar conhecimento e cultura sempre. Então, eu fiquei pensando, como eu vou começar esse canal? Como é que eu vou começar esses vídeos, enfim? E aí, diante de tantas leituras já feitas, de tantas coisas, eu fiquei pensando, então eu vou começar com a minha última leitura. Minha leitura mais recente. Minha leitura mais recente é de um cara que é muito engajado politicamente. Ele não se omite, ele tem disposições políticas e ideológicas muito bem marcadas. Toma muita pedrada por causa disso. Ele é ator, comediante. E eu já conheci o trabalho dele como ator e quando conheci o trabalho dele como escritor, acabei me apaixonando ainda mais por ele. Ele é um ator, é um comediante como eu disse, já fez duzenas improvisadas, que era muito legal. E agora ele faz o Porta dos Funos também, os criadores do Porta dos Funos. E escreve toda segunda-feira para a Folha de São Paulo, uns artigos que são muito legais. Não são mais delongas, vou apresentar o autor e o livro que eu vou resenhar hoje. O autor é o Gregório Duvier e o livro é o Sunput Farofa. O Sunput Farofa. Como ele mesmo gosta de dizer, é uma mistura. É uma farofa, porque justamente pelo número de ingredientes que a farofa compõe a farofa, e que ela aceita, que combina com ela. É um livro que, na verdade, tem compilados alguns artigos que ele escreveu para a Folha de São Paulo, através dos quais ele conseguiu vários inimigos. Porque, como eu disse, ele é um cara que tem suas posições ideológicas e políticas muito bem marcadas. E ele é conhecido pelos de direita como esquerda caviar, como petralha, e pelos esquerdistas como coxinha. Mas ele tem uma posição muito equilibrada, politicamente falando. Eu acho que o Brasil merecia mais pessoas, principalmente formadores de opiniões, que tivessem um equilíbrio que o Gregório Duvier tem a respeito de inúmeros assuntos. E ele trata desses assuntos espinhosos, como religião, como uma afetividade, feminismo, com leveza e, ao mesmo tempo, com profundidade. Os textos, o livro dele é uma delícia. Porque, como eu disse, aqui são compilados de artigos da Folha e esquetes do Porta dos Fundos, de autoria dele. É legal a gente ter essa percepção de como nasce aquele esquete. Aquele esquete que a gente vê no YouTube, tem aquele formato. E o formato dele em texto. É legal para a gente analisar, enfim, ver como nasceu aquele esquete que a gente assiste. É um livro muito gostoso de ler. A gente senta uma tarde e lê tranquilamente. É um livro fácil, de linguagem fácil, acessível. Que tem aquela leveza da crônica. A atualidade da crônica, por característica de gênero, é um não gênero atemporal, mas ela marca um tempo. Ela é a marca de um tempo. Porque ela repercute coisas que estão acontecendo. Então, tem um frescor nos textos dele. A gente consegue se identificar com todos os textos, porque são textos que trazem à tona assuntos que estão aí nos noticiários. E depois do espanto, do riso, que é a crônica do viver de causa. Ela te causa primeiramente um impacto de, a maioria delas pelo menos, um impacto de um espanto. Depois vem o riso. E depois vem a reflexão. Ela te deixa o vazio para a reflexão. Ele é brilhante na escrita dele também por isso. Porque ele te deixa o vazio para refletir sobre aquilo. A gente, lendo o texto, apesar de ter um texto aparentemente cômico, você ilumina, ilumina aquela ideia. É um livro do qual, com certeza, a gente sai mais rico. Culturalmente falando, intelectualmente falando, a gente sai mais rico. Mas a gente também sai com mais curiosidade de ler, de se interar sobre os temas. E de uma maneira super despojada, principalmente para falar com o pessoal, com a galera que eu falo, que são os adolescentes, meus alunos, o ensino médio. É um jeito legal de você abordar temas que são polêmicos, né? Temas polêmicos, temas que dividem opiniões. E no Brasil, a gente falar de opinião dividida é uma coisa recorrente. O que a gente está vendo é o nosso arroz com feijão. É o que está no noticiário. É o que está nas ruas. E, como eu disse, ele fala muito de feminismo também. Não com essa... Abertamente, o feminismo. Mas ele fala muito sobre o lugar da mulher e da sociedade, como as mulheres são tratadas. De uma maneira muito sensível, com muita sensibilidade, vamos ver. E, mais uma vez, com muito equilíbrio. O que faz, realmente, a gente parar para pensar. Eu, que já venho estudando sobre o tema há muito tempo, consigo ver na escrita do Gregório uma sensibilidade muito grande no que tem a gente a isso. Uma sensibilidade equilibrada. Não é só emoção. É um equilíbrio sensato. A gente falar sobre como as coisas deveriam ser mesmo. Então, eu vou ler para vocês agora um texto chamado Xingamento. Que está aqui. E é um texto que fala muito sobre isso. Fala uma conversa muito sobre essa coisa de como a mulher é vista na sociedade. Do lugar que dão para ela. Do lugar que nos dão, muitas vezes. Como eu disse antes, o nome do texto é Xingamento. E eu vou começar a ler para vocês. Puta, piranha, vadia, vagabunda, quenga, rameira, devassa, rapariga, biscate, piriguete. Quando um homem odeia uma mulher, e também quando uma mulher odeia uma mulher, a culpa é sempre da devassidão sexual. Outro dia, um amigo, revoltado com o aumento do IOF, proferiu. Brother, essa Dilma é uma piranha. Não sou fã da Dilma. Mas fiquei mal. Brother, a Dilma não é uma piranha. A Dilma tem muitos defeitos. Mas certamente nenhum deles diz respeito à sua intensa vida sexual. Não que eu saiba. E mesmo que ela fosse uma piranha, isso é defeito? Se ela tivesse dado para o planalto inteiro, isso faria dela uma mulher pior? Uma pessoa pior? Recentemente anunciaram que uma mulher presidiria uma estatal. Todos os comentários da notícia versavam sobre sua aparência. Essa eu comeria fácil. Até que não é tão baranga assim. O primeiro comentário sobre uma mulher é sempre este. Feia, bonita, gorda, gostosa. Comeria, não comeria. Só que ela não perguntou em momento algum se alguém queria comê-la. Não era isso que estava em julgamento. Ou melhor, não deveria ser. Tinham que ensinar na escola. Um, nem toda mulher está oferecendo cor. Dois, as que estão não são pessoas piores. Baranga, tilanga, canhão, dragão, tribo fuja, buru, nocreia. Nenhum dos xingamentos estéticos tem equivalente masculino. Nunca vi alguém dizer que o Lula é feio. O Lula foi um bom presidente, mas no segundo mandato embarangou. Percebam que ele é gordinho, tem nariz adunco e orelhas de abano. Se fosse mulher, estava frito. Mas é homem. Não nasceu para ser atraente. Nasceu para mandar. Ele é xingado, mas de outras coisas. Filho da puta, filho de rapariga, corno, chifrudo. Até quando a gente quer bater no homem, é na mulher que a gente bate. A maior ofensa que se pode fazer a um homem Não é um ataque a ele, mas a mãe, filho da puta, ou a esposa, corno. Nos dois casos, ele sai ileso. Calheu de ser filho ou de casar com uma mulher da briga. O xingamento mais universal do mundo é o que diz Sua mãe vende o corpo. E a sua que vende esquemas de pirâmide, isso não é pior? Pobres putas, pobres filhos da puta, eles não têm nada a ver com isso. Deixem as putas e suas famílias em paz. Deixem as barangas e os viados em paz. Vamos lembrar, ou pelo menos tentar lembrar De bater na pessoa em questão Crápula, escroto, mau caráter, babaca, ladrão, pilantra, fascista, corrupto, machista. A mulher nem sempre tem uma questão. É fantástico como ele descreve, de fato, Como muitas vezes nós mulheres mesmos nos colocamos em situações Em que a gente se denigre mutuamente Apenas pelo fato de essa mulher ser ou não mais liberada sexualmente. A gente viu isso esses dias numa briga que causou bastante polêmica Uma briga, entre aspas, que causou bastante polêmica Entre a Pitty, uma discussão na verdade Entre a Pitty e a Anitta Durante um programa de Sérgio Brogdon Sobre a questão do comportamento da mulher Da mulher que tem que se vestir de um jeito de vestir Para não dizer que está disponível para o homem São questões Que não tinham mais, sinceramente, que ser Nem mencionadas Em pleno ano de 2015 A gente ainda está tendo que lutar para isso E eu acho louvável Autores como Gregório De Vivier, dentre outros que a gente também vai falar aqui no canal Que não saem em nossa defesa Não é isso que eles fazem Mas eles são sensatos Eles colocam as coisas da maneira que elas deveriam ser De fato Eu super recomendo o livro É um livro muito legal É da Companhia das Letras Com tudo que a Companhia das Letras faz Um livro caprichado Com um papel bonito Uma capa legal E o que mais importa No caso Aqui na contracapa tem Uma fala do Luiz Fernando Veríssimo Sobre o Gregório do Vivier Que é bastante legal Eu acho que é isso mesmo Você pega um do Vivier Leva seis Porque ele é autor, roteirista Ator, escritor Poeta Enfim, é isso Eu super recomendo o livro Se você já tiver lido o livro E tiver também alguma ideia pra passar Comenta aqui no canal Não esquece de dar seu joinha De compartilhar E mandar sugestões Se tiver sugestões de leitura Sugestões sobre o próprio livro O que vocês quiserem falar a respeito A gente tá aqui pra conversar O canal é pra isso Então se puderem comentar bastante E favoritar o vídeo Enfim, compartilhar Mais pra frente a gente vai ter outros Pra falar sobre outros livros E outros temas Que estarão aí Envolgando a sociedade Obrigada E falou galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau